. . . . . . e se promove o aliança de mim, e se promove o quebra o lixo. Daí o aliança de mim, que ele atribui o mal. O mal, o mal, o mal. O mal, o mal, o mal! O mal, o mal! Mas em queplique a mal! Ele atribui, ele atribui. Ele atribui. mas não se coloque. O mal, ele atribui o caralho. Hala fashkwe Kui kubitela mulilopwe mumuji Ovitaka ninja Tulabijina Yuru andelugua okapi haria Harikave mitaka kazabulaka Havira gama buate Awana wavu ye bijei Tulaukata Mumiembe hakur Yanga musi chimi hurra musi akad Tulabijina chimi hurra mumiembe Sodomivi la fashkwe Tulaukata Hakuri yanga hakur Tulaukata Midini vira atse Tulaukata Kadiraka ninjejo mundi Panafriki vira fashkwe Tulabijina Yesu ya dizanez Mumu me la masi Yesu ya fashkwe samu na aniza Mwa Nala chomye Nala kalorinze mwana Kuro ringanago amenyom fugu Izguna balorinze Tulabijina vugosto kukwuro ringanago amenyom kukuro ringanago ameni Hatsun Hatsun Mwa Nala chomye kani wa Não, 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 não. Essa é a diraneza! E a dizeneza! Qual é a hindu? Ninhvugo! Tua vitágua com o mundo, a chocuangura não me puxar. Ava puxar inávano, a churuzurumodi. Ava churuzurumodi, a vitágua puxar com a tijenda gururumodi. Urumutura, jewa hakuza, kawataru, harikonje wataz. Vitukona, jenda murapira, vip, mambo, kumitis, damu azimitise, harifaru masila honga. Eric toca a holy moqu traditionally, isso aqui a kisses Nachso. Gumi tis. Mas o marcaru nem se caberan assim, gumi tis. Gelegura. A ch cortar que sup Gonzalez, nangarumasauu rמו gas, a ch filosofiime institutionalmente. Como você se comece? Se Geschäft pode speeches comer Mas veterans combatêm Eles viram Jesus viram Deus viram Eles viram Eu beijo Eles viram Mbela Yagare Uko na laya ngukata Esa kanyita jeleza Kavugati ukata Niwa wanyuma Hejo anzagu chachira Kovitamitinji Esa kanyita jeleza Kavugati isekure Niwa yanyuma Hejo anzagu chachira Ukonduro oringa Nalalu ngwe Dungwa nguigurira Turuteche la muma Pravitagarija Zavaga Tanzania Ureko uruteche la muma Vicaritobjasima Nwe Nwe ho Ala ofata magachiza Yodutangu muhamnya nago Tumatukui meninda Tumatujilangu Tumgila wa Nukwe Yesu Christu Ala alejo Nuyumusi ni kwari Nari njeza mungwe Guta asiga mungisalo Ali kumundu mungu mungawo Ufitavana wa tatu Ufitemadamu Nanjengeli wanjwa Kavugati karibu Karibu papapulamedi Nanjana umu kogam Iza Usa nasce Muvu gangu Usa nasce Uinfu Afitimiyak Ngui Umu kuri tira Numu rungu Afitimiyaka Ine Muvu gangu Usa nasce Uwagatatua Uwagatatu wa kuri Tira Afitameza Ne Muvu gangu Usa nasce Uwagatatu wa kuri Muvu gangu Uwagatatu wa kuri Njengenei Naja kukukukula Uwagatatu wa kuri Uwagatatu wa kuri Nangema wa pastiri Vazaja wa fashapo Sengeli wanjena Nalawa tumi Uwagatatu wa kuri Njengenei Njengenei Uwagatatu wa patiri Musi wanjwa Uwagatatu wa kuri Musi mkuru Musi na abu Kishingano Zaji Pastiri Mshumba Paru Wasi Anyuni Profeseri Wangi Anyi Njengenei o que você quer a fazer? a pessoa tem a ver o que você quer a, você quer que ela tenha aprendido? eu quero falar o que eu estou criando sua vida, eu quero que ela tenha aprendido ela tenha aprendido você quer que você tenha aprendido? você quer que eu tenha aprendido? 5 anos de trabalho? pessoal, eu moro até lá Eu moro até lá eu moro até lá eu já moro até lá ó, ia a pena... Erna bem, olha a mãe. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vá, vamos lá. Vamos lá. Vá, até lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós agora vamos nos fazer o que está aí. Se calhar o voo e aongeira, sua inscrição para tudo. Quando a gente, ela não vai dar uma corvata em casa, se calhar ela da t-shirts, ela se vai amar, e dê a calminga, e as costas de mostrar a gente. E eu não vou falar, mas eu não vou falar, mas não vou falar. Eu já não vou falar, porque os meus carros estão esmuję, e o povo não pode me abrir, mas as pessoas estão me alimentando, Quanto entendeu? Eu tenho mocadoria da graça aqui Alter dos pulos Calma minha frente Da minha frente Eu tenhocia que torcer muito Eu tenho que lutar Na minha frente よね Da minha frente . . . o time de mostrar tudo, e o time de pedir, isso não pode ser. O cara não dá nada pra dizer que é isso que vai acontecer, mas de vergonha dentro da nossa mulher. Porque não é assim. O time do time fica com eles, o time fica com os seus grandes. Mas para os seus amigos, eles vão conseguir de fazer. E essa é a dezenica. Fica do sangue, mano. Obrigado.